Pessoal, aqui é Ricardo Silva, deputado federal. Eu gravo esse vídeo para pedir apoio a todos nesse momento de união pelos aposentados, pelos pensionistas. O projeto que garante o 14º salário foi para a Comissão de Constituição e Justiça agora. Nós aprovamos na Comissão de Finanças. Eu peço o apoio de você para compartilhar esse vídeo e para pedir para a deputada Bia Kicis, que é a presidente dessa comissão, para que dê um andamento rápido nesse projeto. Em meu nome, Ricardo Silva, deputado federal, estou colocando à disposição para ser nomeado relator desse projeto. É preciso que algum deputado que tenha nessa veia de defesa da pessoa idosa, do aposentado, do pensionista, pegue a relatoria desse projeto para que ele possa andar, para que ele não trave nessa comissão e para que nós tenhamos a aprovação definitiva desse projeto, tão importante. Faço apelo a todos. Um abraço ao Felipe Brito, que está transmitindo essa mensagem. Um abraço ao doutor Sandro Lúcio Gonçalves, ao Milton Dantunes, ao João, a todos unidos com essa bandeira. Valeu, gente!